Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar sobre a diferença entre alferir e aferir. Alferir é sinônimo de ganhar, então você vai poder falar naquela negociação ele alferiu muitos lucros. Já aferir é sinônimo de verificar, então você vai dizer depois de aferir os resultados, ele percebeu que teve prejuízo. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem ver os próximos vídeos, serem notificados, se inscrevam aqui no canal deixem um joinha aqui embaixo para mim. Se você tem mais dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, aqui embaixo ou então aqui do lado, se você estiver vendo no dispositivo móvel. Um grande abraço e até a próxima!